Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar E recomeço do zero Sem reclamar O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero E sou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dona do meu coração O espelho me disse Você não mudou Bora o Panema! Sou amante do sucesso Nele eu mando e nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem sou Eu sou o E nunca me dou E nunca me dou E nunca me dou Aniversário da Casa de Show Portal do Sol aqui em Opanema Tem o bom romantismo do circuito musical? Tô reencontrando meu amigo Marquinhos Carreira e minha amiga Tetê Pessoa Sempre bem-vinda quando se fala na boa música e no bom forró, né? Com certeza! E você junto com a gente Pessoal do Forrosão na TV É pra chamegar! É pra chamegar! Vamos chamegar! Dando cobertura total a esse evento maravilhoso O circuito musical está com essa turnê aí em 2014 E a gente tá rodando aqui as cidades da região do Oeste Lançando nossa mais nova canção Coração Pirata que já tá tocando bastante também E o Mossoró que nós tivemos ontem foi show de bola Na 93 FM é sucesso do nosso forrózão também Marquinhos, e você junto da Tetê levando esse bom romantismo Ou seja, a música boa e o romantismo sempre tá em alta, né? Sempre tá em alta, o que é feito com muita qualidade Não sai de cena E isso é o bom de trabalhar com um estilo que o próprio circuito colocou Existem as bandas de farró e existe o circuito musical Pra ser sincero, pra ser verdade Então, tem um toque do circuito Tem um toque que as pessoas gostam de ouvir Tanto a Tetê cantando quanto aos arranjos das músicas do circuito musical Isso é qualidade E essa qualidade é passada e repassada de década em década É o nosso segredo, Fane, minha lua Volto a você ainda com a mesma pergunta Tipo, falando ainda do romantismo Hoje não seria um desafio muito grande Chegar com toda essa ideia do romantismo Onde as pessoas ultimamente não se preocupam muito com letras e mais melodias? Eu tava dando uma entrevista ontem Nós estávamos dando uma entrevista E eu tava falando que me preocupo como compositor Eu me preocupo com a nova geração de compositores Que ao invés de fazer Eu acho que o compositor novo Ele podia fazer uma música pra o mercado Que tá pedindo hoje E fazer um trabalho paralelo com as músicas românticas Eu me preocupo muito com a continuidade desse romantismo Eu me preocupo muito com a continuidade dessa música supérflua Essa música que ela é hoje E daqui a três meses ela não é mais lembrada Então, na sua opinião, sempre tem mercado pra um e pra outro? Sempre tem Eu acho que o compositor não pode ser de um estilo só A Terezinha não pode cantar um estilo só A Terezinha é um intérprete, uma cantora Então tudo fica bom e bonito na voz de Terezinha E o compositor tem que ter essa margem também Procurar compor samba, forró, forró romântico Esse forró da atualidade, esse forró ostentação Melhor pro compositor e melhor pro artista Vai embora E sai da minha vida de uma vez Vai embora Faz só o favor de esquecer de tudo que a gente fez Eu não preciso me humilhar para você Eu não aceito que você me fez sofrer Humilhação, desilusão, decepção Me abalou Meu pequeno alicerce de mulher Eu não entendo como pude ser capaz De ferir meus sentimentos De perder a minha paz Não sou do tipo que se arrasta Se humilha Se arrependa E volta a Terez As palavras mais comentadas hoje no mundo do forró Se chama Ostentar Aí vem a palavra que hoje é sofrência Quer dizer que o romantismo em si Quer dizer que a pessoa não já sofreu Quer dizer que esse sofrimento de hoje É um sofrimento mais exagerado que nunca Mais exagerado do que nunca Mas essa palavra sofrência É esse ritmo gostoso Das moças que falam de traições Disse aquilo Então realmente é um sofrer grande Que a galera posta vídeo na internet Gente chorando, gente bebendo Disse aquilo Essa questão do forró ostentação De que as pessoas só falam de beber Pega o camaro Disse aquilo Eu acho sinceramente Eu posso até ser polêmica No que eu vou dizer Eu acho que isso é uma coisa falsa Sabe? Porque pra você hoje Ostentar e ter um camaro Uma Ferrari na sua garagem Você tem que ter muito dinheiro E o mundo no forró Não tem esse dinheiro todo não Tá bom, minha gente? Vamos baixar a bola Vamos baixar a bola, tá bom? Você tocou num ponto bem Você tocou num ponto bem especial Eu acho que essa sensação Não condiz com a nossa realidade Não condiz, não condiz Não condiz com a nossa realidade É uma imagem Mas foi de uma imagem falsa, né? Uma imagem vendida Que de uma forma falsa Onde que a pessoa Sendo um playboy Ele pode passar a semana na academia E final de semana Curtir, tomando uísque E ter um carro importado Chega a ser uma apologia Chega a ser até uma apologia Um incentivo Pra que os novos, jovens Eles têm que trabalhar Pra se ostentar Pra ostentar uma suposta riqueza Que não sei se nem se vai chegar A conseguir É uma apologia isso Né? Mas enfim Eu acho que é uma coisa passageira Pablo Né? Essa sofrência toda do Pablo Música boa Música romântica E que chega e diz assim Cheguei no meio de tanta ostentação De tanta coisa De apologias de músicas Que fazem apologia à bebida Que fazem apologia A um monte de coisa Né? Chega o Pablo Como é? Estar no meu coração Me fez chorar É o amor É o sentimento É o sofrimento Que anda paralelo com o amor Porque o amor anda junto Com o sofrimento O amor anda junto Com o ódio O amor anda tão colado Com o ódio Que quando você namora Que você casa É bem fácil Você tem uma raiva Da pessoa que você está amando É verdade É verdade É verdade Tetei Outro assunto Que foi bem comentado Aquela entrevista Que nós fizemos lá Em Mocionando Cândidos Uma pergunta que eu fiz E as pessoas extraíram Somente a pergunta E a sua resposta Tipo Quando eu perguntei Se o projeto Circuito Musical Realmente valia a pena A sua resposta Que sim Aí eu venho Diante dessa situação O sim Da TT E o sim do circuito A junção De valores Vocês hoje São a Posso dizer É a única banda No caso Que as pessoas Mais identificam O forro romântico E principalmente As canções Do Roupa Nova Eu me sinto Orgulhosa Por isso Cantar Roupa Nova Não é fácil Quando você coloca No Google Ou no Youtube O que aparece É novo circuito É verdade Eu sou fã Do Roupa Nova Eu estudo As músicas deles Em casa Essa semana Eu recebi Um presente De uma fã maravilhosa Ela me deu Toda a discografia Do Roupa Nova Toda a discografia Eu chego em casa Eu coloco um CD Eu vou escutar Você teve oportunidade Tá cara a cara Com eles Não Nunca tive oportunidade Mas eles já escutaram A banda já Que coincidentemente Circuito Musical Quando gravou O seu primeiro CD Ao vivo Nós fomos mixar Na Estação do Som E No Rio de Janeiro Que é uma parceria Do Gilberto Gil Com o Farias Então A galera chegou lá E mostrou Essa aqui é uma banda Do Rio Grande do Norte Que toca as músicas Pô legal pra caramba A baixinha aí Manda bem E tal Não sei o que Eu fiquei muito orgulhosa Disso Então assim Eu fico feliz pra caramba Porque além do circuito musical Não só tocar as músicas Mas nós também Fazemos questões De cantar músicas De outras bandas Que marcaram Como Lagosta Bruniada Magníficos Limão com mel Mastruz com leite A gente tem tudo A gente toca aviões de forró Mas toca o que aviões toca De romantismo Entendeu? E foi a melhor fase Foi uma das melhores fases Do aviões de forró Eu sou fã da galera Adoro Adoro chando Adoro a Solange E adoro também as músicas Porque eles estão sempre colocando coisas boas O Xande Ele adora Tá colocando música nova Música que fala de amor No repertório Então eu acho bacana Essa junção De você pegar o que é romântico Colocar uma pegada Uma levada nova Pode se colocar tudo Pode se colocar percussão Guitar O que seja A questão é valorizar a música E valorizar a letra Gente vamos valorizar o ser humano Preferida Preferida Entre tantas que passaram em tuas mãos Sou aquela que marcou teu coração E que no final você não quis Eu gosto desse jeito Que você tem Te amar e ser amado Como ninguém Faz gostoso o amor Pois desse jeito Só você Sabe fazer Eu gosto desse jeito Que tem um forró Mais ostentativo Eu percebi que você é múti Super múti Para garantir o aluguel Porque eu só penso no meu aluguel Aí eu fui Passar um dia na casa do TT Semana passada E ele falou assim Ele é de uma banda Não vou citar o nome Não vou citar o nome Não vou citar o nome Hoje eu vou para uma festa Do circuito musical Vou escutar música de qualidade E isso é referência Do circuito musical O Proto Inchambi também Ele exalta muito isso Essa referência do circuito musical Você cantar amor Com a melhor qualidade possível As melhores músicas O Aviões Ele se projetou através das músicas Das músicas românticas A Garota Safada Interessante Foi Cresceu naquela ideia Do carro pancadão Tudo Mas quando ela chegou A nível nacional Ela cresceu com músicas Tentativas em vão Só Freud explica Não é verdade? Olha aí Dentro de cada cantor Ele tem sempre aquela parte Do romântico Ele se apaixona Ele quer cantar aquilo Para a pessoa que ela gosta É verdade E vem aí A gente não para de pensar Eu já estava mostrando a Terezinha Uma outra suposta canção Do Roupa Nova Da qual daqui a um ano Dois anos Ela possa vir A colocar a voz Como uma música maravilhosa também E vem aí a novidade Que é uma música Que vai ser gravada por TT De autoria minha Por TT e por Pedrinho Do Forro da Pegação Olha aí Muito bom Romântica Tudo bem então Um abraço Meu amigo Marquinhos Tudo de bom pra você TT tudo de bom Beijo grande Obrigado sempre Você está juntinho com a gente Forro Azul na TV É bom É bom demais Eu agradeço É gostoso Sabe por quê? Porque você faz perguntas diferentes É gostoso Obrigado Obrigado Então Forro Azul na TV Continua direto Da Portal do Sol E o Panema Aniversário Parabéns pra Casa de Show Parabéns pra você Que está aqui presente E parabéns pro nosso telespectador Por escolher TV Monsoroca Canal 7 E o nosso Forro Azul na TV E o Circuito Musical Bora Panema Quando a paixão não dá certo Eu não me perigo chorar E reconheço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me perigo chorar E reconheço do zero Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou Ah, o espelho me disse Você não mudou Galera do KBS Sou amante do sucesso Me lhe amando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem sou Eu sou o... E nunca me perigo chorar E nunca me perigo chorar Quem sabe só dá voz que é mesmo Vamos lá Quando a paixão não já será Eu não me perigo chorar Eu não me perigo chorar Eu não me perigo chorar E reconheço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me perigo chorar Eu não me perigo chorar E reconheço do zero Sem reclamar Faço o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dona do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Vamos quitar Eu queria ser mais que uma amiga Quando fica deprimido Choro com você E me conto as suas aventuras Os seus casos antigos Eu fico calada Fijo que eu ligo Pra não te perder Se brilhar com gosto Vai ver As tristes marcas Do sorriso Bem demais Que a luz Das estrelas Ah, ah, ah Meu universo É você Forrozão na TV Baby, ah Se eu puder Ter a chance Eu juro Tudo o seu amor Merecer Tenho medo Que talvez descubra Simplesmente me corte Ou quem sabe a sorte O sonho Traz você pra mim Eu sei tudo Sobre o teu passado E dos passos E dos passos O amor maior É o meu presente E tudo é com você Se brilhar com os olhos Vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, ah, ah Meu universo é você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, ah, ah Juro todo o seu amor Merecer Beijo, gente Galera do Forrozão na TV Meu amigo Raíssão Carlos Beijo Sempre com alguém Uh Vamos embora Xumeca, xumeca É 100% a tua energia Fala, tá, Xerian Fala, boa gente Se brilhar com o gosto Vai ver As três, três marcas Solta a voz que eu quero ouvir Baby Diz aí É você Baby Eu juro todo o seu amor Merecer Baby Baby Mais que a luz Das estrelas Ah, ah Meu universo é você Baby Ah, se eu puder Ter a chance Ah, ah Eu juro todo o seu amor Com toda a força Eu juro todo o seu amor Merecer Ei, ei, ei Vamos embora, menino Alô, se são as gravações Olha a paradinha do circuito Chega, 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 chega Bora, bezerrinha Beijo, meu amor Ei, essa coisa boa O panema flash O site mais chique Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no fogo me acender Vou fazer o pedido e te chamar O começo do sol não acontecer Todos os dedos tocarem lá no céu O aniversário vai todo estremecer E as estrelas rodando em cabo a céu Testemunhas do amor Eu e você As partidas do nosso coração Se aglomando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As noites sabem Para o panema que lindo Não conto pra ninguém A lua sabe Eu me apaixonei Se você é meu O que você é meu Oh, sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho, sonho, sonho de amor Oh, 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 oh Na, 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 na 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 Na, 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 na E as estrelas vão também cabo a céu Os testemunhos do amor, eu e você As partidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Vamos soltar, galera do TBS Galera de Upanema É o nosso segredo, Upanema E a lua Se você é real, por que você não vem? Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Oh, sonho de amor 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alô, palma, bombeiros E palma, Lima Chega, Souza, gravações Vamos tentar Eu quero ouvir você, a banda baixinha Agora vocês bem alto, bem forte Chega aí Muito bem Vai embora E sai da minha vida de uma vez Vai embora Passar o pau, vou te esquecer de tudo que a gente fez Eu não preciso me humilhar para você Eu não aceito que você me fez sofrer Humilhação, desilusão, decepção Que abalou meu alicerce de mulher Eu não entendo como pude ser capaz De ferir meus sentimentos De perder a minha paz Não sou do tipo que se arrasta Se humilha, se arrepende E volta atrás Eita, coisa gostosa Salvanema, meninas Alô, Diego, da Fiat E Euríbe, se eu desço Para toda presença A frio Vai embora E sai da minha vida de uma vez Vai embora Passar o pau, vou te esquecer de tudo que a gente fez Eu não preciso me humilhar para você Eu não aceito que você me fez sofrer Humilhação, desilusão, desilusão, decepção Galera linda de um banheiro Vamos sim, ó Galera do QBS Qualquer bebida serve, hein, meninas Galera do QBS 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 Quero mais quando me abraçar Sou assim Quero mais Fazer amor E como é bom fazer amor Quando me tocas Sinto um instante gostoso Me sobe o calor Sou camada, loucamente apaixonada por você Realizo os teus desejos só pra te satisfazer E te provar, eu ainda sou a tua Preferida, entre tantas que passaram em tuas mãos Sou aquela que marcou teu coração E que no final você não quis Eu gosto desse jeito que você tem Te amar e ser amado como ninguém Faz gostoso amor, pois desse jeito Só você sabe fazer Eu gosto desse jeito que o Panema tem Te amar e ser amado como ninguém Faz gostoso amor, pois desse jeito Só você sabe fazer Sou camada, loucamente apaixonada por você Realizo os teus desejos só pra te satisfazer E te provar, eu ainda sou a tua Preferida, entre tantas que passaram em tuas mãos Sou aquela que marcou teu coração E que no final você não quis Eu gosto desse jeito que você tem Eu gosto desse jeito que você tem Te amar e ser amado como ninguém Faz gostoso amor, pois desse jeito que você tem Sabe fazer Sabe fazer Sabe fazer Riva aí Bora o Panema Siga gostoso E que só os agravações Eita coisa boa, bora! Forra Zona TV Bora sofrer menino Eu não sei como, mas vou tentar um jeito de te esquecer porque Pedi às vezes, quantas vezes te pedi pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou Eu posso até ficar longe de ti Quem tá bebendo, bota o copo lá em cima e vem Às vezes a gente tem que ter coragem quando chega o momento Isso é certo Falar de um grande amor não é fácil E querer estar perto Eu abro mão de tanta coisa por você, Thales Só te querer Não quero Mas mesmo se alguém te perguntar Mas mesmo se alguém te perguntar O Panema solta a voz com o Circuito Musical Valeu! Ô sô! Vocês estão ruendo, estão ruendo Vocês duas estão ruendo Valeu! Os beijos que te dei, eu achei muito massa Pra mim só me um dia louco, quando me fez trapaça Resolveu brincar com o meu sentimento Ficarão pra sempre no meu pensamento Os beijos que te dei eu achei muito massa Pra mim só não valeu quando me fez trapaça Resolveu brincar O nome dele é Fernando Um dos melhores cabeleireiros de todo o Rio Grande do Norte Ô saudade, Fernando Os casais apaixonados Quem se lembra dessa aqui? Quem se lembra dessa aqui, ó Não Agora amor, não vou pensar senão em ti O que importa é o mundo e o que dizem de nós dois Os quem no mundo Forró de qualidade, tá do Forrózão na TV, menino? Gira o mundo, gira pelo espaço indiferente Aos amores do passado Aos amores do presente A alegria e a tristeza Quem sabe solta a voz do Panema Gira o mundo, gira pelo espaço indiferente Gira o mundo, gira pelo espaço indiferente A noite vem depois do dia E hoje sou só de ti Euriano é o nome dele A Itális E agora?